A má é um gesto mágico, é uma experiência única, é a força motriz da alma e por isso chamou-lhe Sentimento Maior. Assistimos ao lançamento do livro do Luís da Motaflip, Sentimento Maior, um livro de poesia, um livro de sentimentos, um livro em que o autor dá conta ao fim e ao cabo daquilo que são as suas vivências, as suas experiências, através da leitura, através daquilo que vai experimentando em torno do amor. O livro é composto de poemas e prosa poética que retrata vivências minhas, momentos meus, vividos, mas também algumas situações ficcionadas. A nova obra poética do Luís da Motaflip, um jovem da freguesia de Montalvar, da localidade de Ansos, que tem tido um percurso poético muito interessante, tem crescido enquanto escritor, é uma pessoa extraordinária, que merece todo o meu apoio e daí a minha presença. É um livro muito interessante, que vale a pena espreitar, que vale a pena ler e que vale a pena, acima de tudo, sentir. O Luís está de parabéns por mais esta obra.